Você que nunca se acertou pra pintar rosa, que pinta rosa praticamente todos os dias, mas não gosta da pintura da tua rosa, então vem comigo que hoje você vai ver como pintar uma rosa de forma simples e prática com o método Pintando com Liberdade. Vem comigo! Com a cor vermelho, pode ser vermelho vivo, vermelho escarlate, vermelho fogo, vermelho, dissolve um pouco mais e vamos preencher essa rosa completamente com vermelho vivo, vermelho vivo, vermelho escarlate, escolhe aí o da sua preferência e preenche de uma forma bem descontraída, tá? Sem medo de ser feliz, vai, preenche, preenche tudo, vermelho, espalha bem. Com o púrpura, vou preencher o cálice da rosa, bem descontraído e esfumaçando. Preenche o cálice, eu vou preencher as pétalas, vou preencher em volta da pétala que abraça. Pétala que abraça é um termo que eu uso, é no método Pintando com Liberdade. Se você não conhece o método Pintando com Liberdade, clica no link da descrição desse vídeo que você vai encontrar cursos disponíveis do método Pintando com Liberdade. Ó, preenchi em volta da pétala que abraça, preenchi, ó, escureci os cantinhos. Essa sequência é uma sequência do método Pintando com Liberdade. São as etapas. Primeiro eu construo o esqueleto da rosa, bem esfumaçadinho, depois que eu vou iluminar. Então, ó, vinho, com o vinho eu vou escurecer um pouquinho mais o cálice da rosa, vou escurecer o fundo da pétala que abraça, ó, escureço e esfumaço. As pétalas que ficam mais embaixo, ó, escureço um pouco mais. O lado da sombra também, ó, vou escurecer um tiquinho mais, ó. Tirar o excesso, escureço e esfumaço. O lado da luz eu deixo um pouquinho mais claro. Luz e sombra, algo que eu falo bastante também, é no curso completo Pintando com Liberdade. Se você quer pintar com liberdade, corre na descrição desse vídeo, que tem um link com os cursos, com os cursos disponíveis, com o método Pintando com Liberdade. Eu preenchi um pouquinho mais, é que tinha ficado uns espacinhos, agora preenchi tudo. Você consegue visualizar as pétalas e o cálice da rosa. O esqueleto estando pronto, vamos iluminar com a cor coral, ó, mesmo pincel número 12. Vou fazer primeiro o cálice da rosa. Tinta no lado do pincel, aí com algumas pinceladinhas alternadas. Você ouviu falar em pinceladinhas alternadas? No curso Pintando com Liberdade, eu faço isso com mais calma, tá? As orelhinhas da rosa. Olha que chique térmico, ficou o cálice. Vamos fazer a pétala que abraça? Vou fazer aqui, né, eu vou fazer a pétala principal. Até parece uma tortinha, aquelas que ficam na janela nos desenhos animados. Só eu que vejo isso. Aqui, seguindo o risco, né? Ah, essa pintura completa, ela faz parte do curso Pintando com Liberdade. Então, se você quer pintar essa pintura completinha, vem pro curso Pintando com Liberdade. Olha, defini as pétalas que abraçam. Agora, eu vou definir as pétalas que compõem aqui, ó, a lateral aqui da rosa, né? Ó, sempre tirando os cotovelinhos, é? Na minha rosa, no método, Pintando com Liberdade, tem pétala que abraça, tem cotovelo, é? Tem, tem, tem as outras nomenclaturas que eu uso, ó, em cada cantinho da rosa, ó, cada cantinho eu faço um cotovelo. Olha o cotovelinho, ó, são cotovelhos, ó. Então, essa pintura completa, detalhada, tá lá no curso Pintando com Liberdade. O link tá aí na descrição do vídeo, tá? Ó, ó, o cantinho, né? Ó, eu posso fazer mais uma pétalazinha aqui, ó. Tô, um pouquinho de volume, de altura. Colocar volume e altura aqui também, ó. Quando você ilumina, você coloca volume e altura. Já não ficou, assim, um showzinho essa pétala rosa? Pincel um pouquinho mais cortado, né? Os pelinhos aqui, ó, são bem mais cortados, mais lixados. Então, eu vou iluminar, colocar uma segunda camada de luz com um tom de rosa um pouquinho mais claro. Ou você pode colocar um pouquinho de branco também na cor coral, ó. Pega a tinta, ó, na lateral do pincel, ó, e vou dar mais uma camada de luz, ó. Alguns toques de luz a mais, ó. Uns toquezinhos mais refinados, né? Valorizar um pouquinho mais a luz, o lado que tá mais iluminado, né? O lado que recebe um pouquinho mais, um pouquinho mais de luz. Então, onde recebe mais luz, eu vou iluminar um pouquinho mais com esse tom de rosa. Ó, a pintura com o método pintando com libertagens, é uma pintura decorativa, né? É com alguns toques de realismo. Então, é onde ela fica, assim, supinta. Ó, o lado que recebe menos luz, eu não vou iluminar tanto. Eu vou até escurecer um pouquinho mais, ó. Então, o lado da sombra que recebe menos luz, você deixa mais escuro, não ilumine tanto, ó. Vamos colocar um toquezinho aqui, tchucu, tchucu, uhum. Pronto, fica mais escurinho aqui. Dei uma porradinha, vamos arrumar, ó. Aqui é o lado da sombra, pra ficar um tiquinho, ó, mais escuro. Com as pétalas definidas, eu vou dar um pouquinho mais de profundidade, ó, no cálice com a cor berinjela. Só com a pontinha, né, do pincel, eu escureço um pouquinho mais o cálice, vou dar um pouquinho mais, um pouco mais de profundidade também na pétala, no fundo, né, da pétala que abraça, que no encontro das pétalas. Posso escurecer aqui também, dá um pouquinho mais de profundidade nessa pétala, até mesmo aqui também, embaixo, né, colocando um pouquinho mais de sombra no lado que recebe menos luz. Então, o lado da sombra, você escurece um pouco mais, dá um pouquinho mais de profundidade. O ideal é deixar enxugar um pouco mais, pra você colocar aqui as dobrinhas, né, realçar um pouquinho mais, ó, só com o cantinho do pincel, é você valorizar um pouquinho mais, ó, as dobrinhas. As dobrinhas da pétala, ó, faz aquela dobrinha, né, insinua, ó, depois que seca, fica mais fácil, né, não vira meleca. Então, com o método, pintando com liberdade, é, você trabalha com a tinta um pouquinho mais enxuta, né, é, não deixa secar muito a tinta. Aí, você consegue valorizar um pouquinho mais a luz, tá? Você que tem dificuldade, você que diz que não se acerta com as rosas, vem pro método pintando com liberdade, vem aprender a pintar com liberdade, tá? Na descrição desse vídeo, é, você tem aí um link, onde você encontra os cursos disponíveis com o método pintando com liberdade, de Maricelio Pinturas, pra você.